Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, oh aleluia Quando tudo, tudo colocamos, quando colocamos no altar do Senhor tem resposta Adore essa letra, essa canção, da nossa arpa cristã, que é 577 da arpa cristã, adore Em fervente oração, tens o teu coração, na presença de Deus derramar Mas só podes fluir, o que estás a pedir Quando tudo, é tudo querer, deixares no altar Quando tudo pede, o Senhor estiver E todo o teu ser, Ele controla Só então, há de ver, que o Senhor tem poder Quando tudo, deixares no altar Maravilhas de amor Te fará o Senhor Atendendo a oração Que aceitar Seu imenso poder Te virá socorrer Quando tudo Quando tudo, tudo, deixares Deus está dizendo Deus está dizendo Deixa no meu altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser, Ele controla Só então, há de ver, que o Senhor, Ele tem poder Quando tudo, quando tudo, deixares Quando tudo, deixares no altar Olha o que Deus diz Se orares, porém, sem que o teu coração Teram paz Que só o Senhor Não adianta procurar em outro lugar, querido É só o Senhor que pode dar Foi por Deus Não, não senti Que tua alma se abriu Tudo, tudo, deixando É no altar, querido É no altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser, deixa Ele nesta noite controlar Só então, há de ver, que o Senhor, Ele tem, tem poder É quando tudo, deixares no altar Deus ainda insiste em dizer pra você Mas é quando tudo Mas é quando tudo, quando Deus diz que é tudo, querido A tua família Dos teus planos, dos teus negócios Coloca Jesus em primeiro lugar, querido Deixa Ele ser o centro da tua vontade Porque os planos Porque os planos de Deus, eles são maiores que os nossos Nós até podemos fazer planos Mas a última palavra vem do Senhor Então coloca hoje Coloca tudo Tudo No altar No altar Do Senhor Jesus Mas é quando Tudo Deixares No altar No altar Glória a Deus